Teoria da magia do caos, parte 2 No primeiro vídeo sobre a teoria da magia do caos, houve uma crítica de que minha colocação não foi objetiva. Lembro que a objetividade é tudo na magia do caos, porém da forma peculiar a que cada pessoa escolha a praticar. Seria eu um hipócrita ao dizer um moto da magia do caos de que nada é verdadeiro, tudo é permitido, quando eu cagasse uma regra ao dizer o que ela deve ser para todas as pessoas? Claro que existem algumas concordâncias ao que eu tentei explicar de que todas as religiões, sem nenhuma exceção, ou dizendo apropriadamente as crenças, não são a meta na magia do caos, mas são nossa ferramenta. Uma religião usa seus fiéis como ferramentas e não os querem praticando magia para questionarem as autoridades de quem os comanda, mesmo. Já os magos do caos, de todos os sexos, são livres para usarem as crenças dos outros ou a nossa própria crença, como assim quisermos. Também podemos ser de uma crença e mudarmos para qualquer outra, como bem quisermos. Então, quem é ovelha de uma religião, seja cristianismo, evangélicas, pagãs, afro-americanas, de origem asiática ou qualquer outra, tende que nós que somos livres a acreditarmos no que, quando e como quisermos. É diferente que eles não têm esse hábito. Eles são fixos naquela crença e acreditam naquela crença. Ótimo! Mas são outra prática de crenças ou de religiões. A única regra proposta desde a criação da magia do caos é a que eu repito, que sua característica prática é pragmática, ou seja, é uma prática voltada aos resultados. Claro que pessoas leigas que ainda enxergam apenas a realidade como dual ou binária de zeros e uns reclamarão que isto não identifica se ela é magia branca ou magia negra. Sinto em lhes dizer, mas a magia do caos começa num prisma de oito cores, onde novamente se caracteriza pelas finalidades, não as nuances de gostos das outras pessoas. Sem praticar qualquer crime, fazemos magia para resolvermos nossos problemas pessoais ou com o grupo que vivemos. A liquidar nossos problemas, ou operar com nossa sexualidade, ou com tudo que se relaciona com o amor, ou resolver nossos conflitos, ou trabalhar nossos pensamentos, ou resolver problemas de nossas prosperidades, ou trabalharmos nosso ego, ou então focarmos apenas no nosso eu mágico mesmo. Caso você também tenha seu cérebro sabotado por um dualismo do bem e do mal, sinto em lhe dizer, mas tudo tem duas faces que você pode usar, ligando tua tela mental colorida. Repetir o que as telas da vida te programaram é foda, eu concordo, então você pode mudar agora. Quando começa a ver que tua vontade que importa, começará as mudanças apenas quando começar a questionar as coisas que já são para transformá-las a teu contento. Como nem sempre as coisas são o que parecem, as definições da magia do caos, quem as pratica, quem as escolhe. Mas repito, para ser magia do caos, sua magia deve funcionar. Funciona? Então é mais do que um argumento teu forte. É uma técnica com a qual pode desenvolver até mesmo uma linha de crenças condizente. Quantas pessoas já usam seus santos pokémons com sucesso? Estão erradas porque ainda não é uma religião seguida por milhares de ovelhas? Claro que não. Enfim, para terminar, não existe uma resposta objetiva do que é a magia do caos. Mas a teoria da magia do caos implica em resultados. Isso é o principal. Dentro dos resultados, o bem e o mal é uma escolha para cada necessidade. Não existe uma única forma, mas todas são permitidas desde que funcione. Repito. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.